E os bancários anunciam greve que começará na próxima terça-feira. A repórter Roberta Barcelos tem mais informações pra gente. É isso mesmo, Letícia. Olha, uma assembleia acontece agora à noite e possivelmente o Sindicato dos Bancários em Campos vai deflagrar uma greve. Nós vamos conversar com o Hugo Diniz, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários em Campos. Hugo, explica pra quem está assistindo essa matéria qual é o principal motivo pro início dessa greve, que provavelmente começa na próxima terça-feira, é isso? Exatamente. Nós já estamos negociando com a Fenaban desde o início do mês de agosto. Quatro rodadas de negociações aconteceram e a Fenaban simplesmente não aceitou sequer repor a inflação verificada e acumulada nos últimos 12 meses. Então, em razão disso e também do não atendimento de outras questões envolvendo manutenção do nível de emprego, os bancos continuam demitindo. A questão do auxílio e educação, que os bancos não colocam isso de forma clara para os bancários e bancárias. Melhoria na questão envolvendo a segurança dentro das agências. Enfim, uma série de questões, os banqueiros negaram todas essas nossas reivindicações. Então, não nos resta outra alternativa a não ser partir para a greve a partir do próximo dia 6. Agora, Hugo, a partir do dia 6, quais são os serviços que não vão estar disponíveis para os clientes que procurarem as agências? Nós vamos estar nas agências bancárias disponibilizando pessoas para darem atendimento nas salas de autoatendimento, porém o atendimento no interior da agência não vai estar acontecendo porque os bancários não vão estar trabalhando, vão estar aderindo à greve com certeza, a exemplo de que aconteceu em anos anteriores. Os caixas eletrônicos vão funcionar normalmente, mas muitas pessoas, na maioria das vezes os idosos, não conseguem usar. Vocês vão mobilizar algumas pessoas nesse sentido? Como é que vai funcionar a compensação de cheques? Ela vai funcionar normal? A compensação de cheques é considerada um serviço essencial, então o sindicato não pode atrapalhar ou impedir que ela aconteça. Então, diante disso, a gente disponibiliza pessoas para fazer não só a compensação de cheques, mas também para estar auxiliando as pessoas mais idosas, aquelas pessoas que têm algum tipo de dúvida no manuseio dos terminais eletrônicos, poder dar, dando esse auxílio, dando essa orientação no interior das agências. O cliente que tiver algum serviço pendente para tentar resolver, é importante que resolva antes da terça-feira? Exatamente. Temos aí dois dias de funcionamento das agências, a gente espera que as pessoas consigam resolver seus problemas, consigam colocar sua vida em dia, para poder evitar maiores tumultos e maiores problemas a partir do dia 6. Ok, Hugo, obrigada pela entrevista. Então é isso, Letícia, você que tem qualquer pendência para resolver na agência e que dependa do atendimento de algum bancário, resolva logo o seu problema. Voltamos ao estúdio, é com você, Letícia.